E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com a Saga Pokémon, galera. Dessa vez eu não esqueci, Saga Pokémon, Saga Pokémon. Bom galera, é o seguinte, muita gente me falou pra eu pegar o Larvitar, que o Larvitar evoluído na terceira evolução, ele é muito forte. Então eu preciso evoluir o Larvitar hoje, tá? Claro que não vai dar pra evoluir ele até a terceira geração hoje, eu acho. Não, acho que não dá não. Pera aí, eu tô quase evoluindo ele pra... Deixa eu pegar aqui, pera aí, rapidão galera. Larvitar. Próxima evolução dele é Pulpitar, tá? Aqui no meu aplicativo. No level 30 ele evolui pra Pulpitar. No level 55 ele evolui pra Tirannitar. Vamos tentar, tá? Vamos tentar, vamos ver até quanto que a gente consegue evoluir. Então vamos passear, hoje nós vamos fazer evolução. Vamos evoluir o Larvitar aqui, pelo menos pra Pulpitar. Vocês já viram aqui o palácio do Imperador Leinor? Tá? Sensacional, tá muito, muito massa gente. Olha só. Olha que lindo, gente. Que lindo, 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 lindo. Vocês devem estar acompanhando os vídeos no canal dele também, né? Eu creio que sim. Espero que sim, né? Olha, vale a pena. Ele manja muito de construção, gente. Olha que massa. E também acompanha os vídeos dos canais que estão participando da série também, tá bom? Porque é muito bacana você ver a visão de todo mundo, o que é que eles estão fazendo e tal, né? Aqui acho que é a casinha da Nanda Play e da Cassiudis. Olha lá, vamos xeretar aqui. O que será que elas têm aqui? A casinha em forma de maçã, né? Que nem ela falou. Elas estão construindo, estão fazendo a parte de cima, pelo jeito aqui. Tá cheio de andanes, né? Olha que bacana. O que é isso aqui? Bonitinho. E elas têm aqui um centro Pokémon aqui só pra elas. Nanda Play e Cassiudis. Bom, vamos deixar de brincadeira, vamos deixar de papinhos e vamos seguir em frente, atrás de outros Pokémons, pra gente poder batalhar e vamos evoluir aí o nosso amigo Larvitar. Certo? Falta bem pouquinho. Eu acredito que... O que é isso aqui? Não dá pra ir cá. Ah, isso aqui é aquela Rush Block. Bacana, vamos fazer criação, vamos procriar os Pokémons já. Bacana. Cadê os Pokémons, gente? Tem vezes que eu ando por aí e não acho nada de nada, gente. Ó, tem um ali. Ah, acho que é um Psyduck. Eu acho. Vamos lá. Ó, tem uma... Mareep. 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 Bora. A gente troca pro Infernape. Que é o nosso amiguinho de fogo. E ele detona rapidinho a Mareep com Flame Wheel. Roda de fogo. Beleza. Olha aquele outro que tava por aqui. Psyduck. Psyduck. Aqui. Vamos trocar o Pokémon. Fernape. Fight. Flame Wheel. Beleza. T9 XP. Ainda não é o suficiente. Meu Larvitar tá 29. Falta só um nível pra ele upar. Vamos ver. Cadê vocês, Pokémons? 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 Cadê vocês? Não me abandone. Ainda ganhei uma lã aqui da Mareep. Mareep. E aí você? Será que eu consigo? Não. Firo. Vem aqui, Firo. Ah. Abaixa aí, Firo. Nada? Deus vem. Volta. Volta, Larvitar. Volta. Volta que não tem condição. Galera. O que vocês estão achando da série? Diga aí nos comentários. Tá bacana? Não tá bacana? Tá chato? O que vocês estão achando aí dessa série? Eu tô gostando demais jogar esse Pixelmon. Nossa, tô chegando numa vila aqui. Doutor. Que vila é essa? Eita. Acho que não era pra chegar nessa vila ainda. Mas deixa eu dar uma olhadinha assim. Porque eu sou muito curiosa, né? Parece uma vila... Uma vila normal de Minecraft. Mas tem... Tem um povo aí, né? Quem é você? Oi. Eu tenho atividades planejadas para o verão. Vou levar as crianças locais. To the woods. Woods é floresta, né? Pra floresta. E ensinar sobre a natureza. Então, eu tenho atividades planejadas para este verão. Vou levar as crianças locais para a floresta. E ensinar sobre a natureza. Some are very eager. Eager. Não sei o que é eager. Alguns são muito eager, que eu não sei o que é. Para iniciar sua jornada Pokémon. Eager. Deve ser... Sei lá. Estão muito ansiosos para iniciar sua jornada Pokémon. Sei lá. Ranger Field Trips. Help them wait. Não sei. Ok, garota. Muito obrigada. O que seria isso aqui, gente? Eita, nois. Nossa. É um Pokémart todo ferrado. Eita. Deve ser bug na hora de spawnar as coisas. Deve ter spawnado em cima dessa vila. E aí? O que você está fazendo aí? Jaqueline, não sei o que, não sei o que lá. Não vou nem falar com você. Vocês são tudo villagers que falam em inglês. E eu não sei falar inglês. Desculpa. Olha aí. Ah, today, code from school, não sei o que, Pokémart. Tipo, blá, blá, blá. Ah, não sei falar inglês, gente. Me desculpe. É uma vila comum, gente. Pelo jeito. Eles trocaram os NPCs normais por... Tem alguma coisa aqui? Nada. Tem um carinha ali pra curar os Pokémons. E nada de Pokémon. Opa, meu tanque aqui. Gente, só falta só um pouquinho. Vai. Pokémon. Infernape. Beleê. Fight. Frame Will. Ai, ai. Vai demorar, hein. Vai demorar e eu vou é morrer. Fight. Não, fight não. Fight não. Troca, Pokémon. Infernape. Ok. Fight. Foi meu eu. Eu vou é comer, porque eu tô com fome. Ai, os meu tanque já sumiu daqui, tá vendo? Tinha três. É sempre assim. Sempre assim. Cadê? Nossa, mãe. Aqui. Poxa, vocês teleportam? Como é que é isso aí? Flame Will. Nada do Larvitar o Pai, hein. Vem aqui. Eu tenho que pegar um Pokémon maior com level mais alto, acho. Porque senão, vai ficar de pouquinho em pouquinho mesmo. Nada. Mano, eu preciso, sei lá. Quem é aquele que é treinador, aquele ali? De repente, se eu lutar com treinador... Você é treinador? Você é treinadora? Hein? Are you scared of Pokémon? Você tem medo de Pokémon? Eu não tenho medo. Legal. Alguns Pokémon são um pouquinho assustadores. Ai... Eu gosto mais dos fofinhos. Ai, é bonitinho. Quem sabe à noite, spawn uns Pokémon de level mais alto. Vamos fazer o seguinte. Vamos até... O pântano. De repente, lá tem uns Pokémon de level mais alto. Vai saber. Bora lá. Lutar. Pokémon Infernape. Ok. Ok. Ops. Por que tá aparecendo dois Infernapes, cara? Pera aí. Que eu apertei coisa errada. Pera aí. Nossa, tá aparecendo dois Infernapes. Bug. 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 Bug alert. Ele não mata o meu Infernape. Meu Infernape é... Larvitar 247 de experiência. Vamos lá, Infernape. Archen. Quem é Archen? Flame Will. Vai. Falhou. Infernape. Cranidus. Cranidus. Agora só o Infernape tá ganhando experiência. Ok. Ganhamos a batalha, mas... Como eu joguei o... Larvitar no primeiro round. Ele só ganhou experiência no primeiro round. Quando trocou de Pokémon, só o Infernape ganhou experiência. Muito bem. Muito bem. Beleza. 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 Bora lá. Que a gente tem que achar uns Pokémon level alto aqui. Opa. Tem uns aqui. Que são esses aqui. Deixa eu ver. Cofinho. Vamos lá, Infernape. Vamos lá, Infernape. Ô, mano. Tá tenso, hein, ô. Tô querendo falar contigo. Vai, vai. Nada? Aê. Troca de Pokémon. Infernape. Infernape tá indo pro saco já. O ataque mais forte do Infernape é esse Flame Wheel aqui. Recebi Gunpowder. Larvitar ganhou 431. É, tá ficando bom esses XPzinhos aqui. Level 30 aqui. Vamos lá. Troca. Flame Wheel. Tá queimando. Queima. 355, Larvitar. Nada dele upar. Ô, meu Deus. Será que demora tanto assim pra upar? Ô, Cofinho. Volta aqui, garotinho. Larvitar volta. Não deu certo. Aí. Pokémon. Eu vou acabar com meu Infernape. Tadinho. Ô, dó. 355. Meu Deus. Cofinho. Ih, não deu. Volta. Aqui. Matou. Matou. 121 só de experiência. Necas. Diu pá. Vamos lá. Esse aqui é o Slowbro E ele é meio Complicado Deixa eu ver Quem eu posso pegar Fearow Vou mandar o Fearow por enquanto Vamos ver o que ele pode fazer por mim Aerowaste Sim Aerowaste de novo Ih, tá tenso Ih, vai morrer Rust Fly Vai Vai, meu filho Nada Nada, nada Vou mandar o outro cara Vai, Fearnape Você Morreu Ah, coitadinho Cara Que triste Rute, Rute Que bonitinho Eu peguei o Rute, Rute ontem, galera Vamos Hipnotizar o cara Tu morreu Caraca Mano, não deixou nem hipnotizar Tudo bem Vai, Venaçora Vai você Então Dá um Take Down Nesse cara aí Esse cara é difícil Nossa, mano Olha isso Take Down Nada Ele vai acabar morrendo Nossa Vou perder meus Pokémon Tudinho Pikachu É com você Electroball Não Back Continua no Pikachu Electroball Aê Pikachu é o meu queridinho, né Não pode sair do meu time De jeito nenhum Larvitar 827 de experiência Opa, opa Fearow Upando Só o Fearow Upou Caraca, meu Poxa 827 de experiência Pro Larvitar E no fim Só o Fearow Que upou Ops Que bom Vamos Pikachu, né Pikachu O único que tá bom Aqui agora Os outros Tudo morreu Nossa Tá pois o Ned Electroball 308 de experiência Opa, opa Larvitar o pano Aê Muito bem Isso aí, cara Vamos lá Vai, 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 vai Vai Pupita Que bonitinho Vamos lá Vamos ver Vamos acompanhar Seu Larvitar Evoluiu para Pupitar Vamos ver O Pupitar Aqui Pupitar Bonitão É de rocha E terra Como A sua primeira evolução É claro, né Muito bem Bom As fraquezas Do Pupitar Como a primeira A evolução Também é a mesma coisa É fight, né Pokémon de luta Pokémon de terra Pokémon de aço A fraqueza maior Dele é água E grama Então chega água E grama Acabou Pupitar Um abraço Para ele Ice também Né Gelo E é tenso Cara Ele tem essa fraqueza Fortíssima Com água E grama Porque ele é um Pokémon De rocha E terra Mas é isso aí Galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Nós evoluímos Nosso Larvitar E nos próximos vídeos A gente vai evoluindo ele Para até chegar no Tiranitar Que é a evolução que vocês recomendaram Diz que quando ele chegar no Tiranitar Ele vai ser um Pokémon muito forte Então vamos ver Vamos ver O que vai acontecer Ok Deixa eu olhar Como é que ele ficou aqui agora Rapidinho Antes de a gente finalizar Cadê você carinha 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 Ele ficou do buga desse jeito Cara Olha lá Aqui Olha como ele ficou bonitinho Ficou diferente né Nada a ver com a primeira evolução Uma gracinha Pupitar Mas é isso aí Não se esqueça de deixar aquele like maroto Faça comentários Compartilhe o vídeo nas redes sociais Porque isso ajuda bastante mesmo Na divulgação do canal Ok Super beijo para vocês E Até o próximo vídeo Tchau tchau